Meus amigos marilhenses, mais uma vez estamos aqui para poder falar um pouquinho, levar até o conhecimento dos munícipes a respeito do trabalho do vereador. Nós temos feito vários trabalhos, várias intervenções na cidade de Marília. Infelizmente, não são todos que podem estar acompanhando ou não chega o sinal da TV Câmara para que eles possam estar acompanhando o trabalho do vereador, o que o vereador tem feito no seu dia a dia. Nós, ontem, na última sessão, apresentamos um requerimento onde fala da limpeza da Rodovia do Contorno. Nós temos aqui aproximadamente 12 quilômetros da Rodovia do Contorno, que cruza toda a nossa cidade de Marília e que nós, agora chegando no final do ano, o mês de festividade, nós recebemos vários visitantes que vêm aqui passear, que vêm visitar os seus parentes e chega que tem aquela má impressão de uma cidade abandonada. Nós temos como exemplo a BR-153, que foi uma obra em parceria com o governo federal, que hoje, chegando na cidade de Marília pela BR-153, parece outra cidade. Uma obra que ficou muito bonita, uma obra que traz uma visão muito importante para os nossos visitantes. Então, eu apresentei esse requerimento, tenho certeza que o DR vai dar total atenção para que nós possamos iniciar em breve, já que na semana que vem já estamos entrando no mês de dezembro e está próximo do Natal, do Ano Novo. Então, eu espero que o DR dê uma atenção para que nós possamos estar executando essa obra, essa limpeza geral na Rodovia do Contorno, para que não só os visitantes, mas também os vizinhos nossos que frequentam, a pessoa da cidade vizinha que vem trabalhar em Marília, possa ver Marília com outra visão, com outra, uma cidade limpa. Nós temos, a Secretaria de Serviço Urbano vem realizando excelente trabalho na parte da limpeza, nós temos acompanhado, hoje mesmo eu estive pela manhã com o pessoal da Serviço Urbano, ali na Esmeralda, limpando o guia, pintando, roçando. Então, é importante também que o DR dê a atenção, porque a área da Rodovia do Contorno pertence ao DR. Então, não é permitido que a Prefeitura faça esse trabalho. Pode até fazer uma parceria, mas a responsabilidade é totalmente do DR. Então, eu queria dizer aqui à nossa população que nós apresentamos esse requerimento com esse objetivo, que nós tenhamos aí um final de ano, uma cidade limpa e principalmente a Rodovia do Contorno. Nós temos observados em vários pontos da cidade, não é culpa do DR, alguns moradores têm jogado sofá, materiais em serviço nessas laterais da rodovia. Então, nós pedimos também a conscientização da nossa população, os nossos munícipes, que colaborem, porque não adianta só o poder público fazer. A população também tem que fazer a sua parte. Então, eu deixo aqui um alerta a toda a nossa população marilhense, aquelas pessoas que têm descartado os seus inservíveis nessa área da Rodovia do Contorno. Então, que ajude não só o DR, mas também a Prefeitura, para que nós tenhamos uma cidade bonita, uma cidade limpa, uma cidade que os nossos visitantes chegam aqui, levam uma impressão boa, falam, ó, eu estive em Marília, parabéns pela administração, pela cidade está limpa. Então, isso é um ganho para toda a nossa população, nós que somos administradores, que estamos na política, isso é importante. Então, eu deixo aqui essa informação para a nossa população, para que eles possam colaborar com o DR e também a Prefeitura. Então, eu peço mais uma vez a nossa população que trabalhe em parceria com a Prefeitura, para que nós possamos manter a nossa cidade limpa. Então, deixo mais uma vez aqui, não sei se eu vou ter a oportunidade de gravar mais até o final do ano, mas dizer que nós estamos chegando a essa festividade, né, que todos tenham um Feliz Natal, um próspero ano novo, que o ano que vem, se Deus quiser, nós tenhamos mais coisas boas para a cidade de Marília. O prefeito tem trabalhado muito na questão de buscar emendas, tanto a nível estadual como federal, mas nós temos trabalhado bastante junto com o prefeito, para que nós possamos deixar a nossa cidade cada dia mais bonita, que é a cidade símbolo de amor e liberdade.